Este programa teve a ajuda de produção de Coffee Day, com a dos Módicos Sandim Vila Nova de Gaia Bem-vindos à segunda parte do Rola a Bola de hoje Temos o Dragões Xaninenses na nossa companhia Dragões Xaninenses, que milita na divisão de honra da Associação de Futebol do Porto No passado fim de semana, jogou-se a 27ª jornada E o Dragões Xaninenses se empatou em casa com o líder do campeonato, o Lixa Então Zé, que análise é que faz este empate a uma bola em casa Frente ao primeiro classificado? Penso que o resultado acaba por se enquadrar realmente naquilo que foi Foi um jogo muito equilibrado Penso que na primeira parte conseguimos ser, em certo ponto, até superior Não deixámos o Lixa jogar, conseguimos pressionar muito bem na frente Praticamente não tiveram nenhuma oportunidade de gol O Sandim podia ter marcado até na primeira parte Depois fomos com 0 a 0 para o intervalo Conseguimos marcar um gol no início da segunda parte E depois realmente o Lixa demonstrou porque é que está na liderança Tem um plantel muito forte, não é uma equipa, tem um plantel muito forte Mas certamente já esperava aquela reação repentina? Esperava, esperava Nós quando temos jogadores como o Lixa tem no banco Conseguem serem tão bons ou ainda melhores do que aqueles que estão a jogar Principalmente na parte ofensiva da equipa É sempre complicado travar estas equipas Podíamos ter conseguido realmente Terminado a altura do jogo pensei que o íamos conseguir Mas o Lixa acabou por fazer um gol Também na altura, penso que na segunda parte Eles tiveram duas, três oportunidades no mapa Não criaram nenhuma dessas oportunidades Conseguiram fazer o gol e empatar Depois até ao fim continuou a ser equilibrado Com um bocadinho mais descendente da parte do Lixa Mas o resultado acaba por ser justo Mas não acaba por saber a pouco Por ter estado em vantagem Ou já é bom por ter sido contra o primeiro? Não, eu acho que sou mesmo a pouco Acho que todos, pelo menos eu fiquei com essa ideia E penso que os jogadores estão bem Nós, o Sandinho Eu acho que não teve nenhum jogo nesta época Que não tivesse sido equilibrado Todos os jogos que nós tivemos Podíamos ter Mesmo os que perdemos podíamos ter ganho Os que empatarmos também podíamos ter ganho Não tivéssemos nenhum jogo em que fôssemos Claramente inferiores ao adversário Ou que tivéssemos perdido Bem, sem dúvida nenhuma Tivemos um ou dois jogos menos conseguidos Como têm todas as equipas durante o campeonato Há sempre fases menos boas Como é evidente Mas penso que temos sido muito constantes No campeonato É uma equipa com... Acha que isso está a surpreender os adversários? Agora já não Acho que ao início pode ter surpreendido um bocadinho Penso que agora não Agora já toda a gente sabe Que não é fácil de ganhar o Sandinho Que não é fácil de ganhar o Sandinho E os resultados... A inicial da época era quase como um outsider, não era? Deste campeonato Se calhar pensava-se que não iria fazer tão bem Está mesmo muito nivelado Portanto, não há grandes equipas Podemos dizer que há uma equipa que se destaca muito Há algumas boas equipas Acho que até nem é tanto um equipa Como bons plantéis Neste campeonato é muito importante ter um bom plantel O campeonato é duro É um campeonato... A divisão da Associação Futebol do Porto É um campeonato duro Um campeonato competitivo Não que tenha grande qualidade em termos de jogo Mas é um campeonato competitivo Com equipas fortes do ponto de vista físico E os treinadores e os clubes que têm esse poderio Apostam muito, por exemplo, no aspecto físico da equipa Que realmente faz a diferença neste campeonato E nós vemos que o Lixa vai em primeira É uma equipa fisicamente muito forte O Prefita vai em segunda É uma equipa fisicamente muito forte São esses dois que destaca mais no campeonato Por estarem os dois em primeiro Sim, porque a classificação é assim o diz Mas há outras boas equipas O Valerador tem, na minha opinião Neste caso, neste momento, o melhor plantel Também ainda tem uma palavra a dizer na discussão Tem essa capacidade E teve essa capacidade para se reforçar E tem essa vantagem E foi buscar jogadores realmente que podem ser mais valientes Tenho talvez o melhor plantel neste momento Tirando o Lixa do campeonato Mas há outras boas equipas O Sarzedo tem um bom plantel Está a fazer um campeonato um bocadinho Há quem das expectativas Mas é uma equipa que joga um jogo positivo Joga bem Acho que é a melhor uma das equipas do Lehmann E há outras, o Rio Tinto Tenho uma boa equipa Também o Rio Tinto, se calhar, até foi a equipa Que mais me surpreendeu O São Martinho Do início do campeonato Era uma equipa forte Que eu apostava Quando joguei contra eles No início do campeonato Apostava que eles iam lutar para subir Entretanto Sei que houve muitos problemas E houve jogadores que provavelmente já nunca mais jogaram Acabaram provavelmente por sair Não sei, porque não têm jogado E agora já não é uma equipa tão forte Mas era no início do campeonato E eu fomos lá Terceira, quarta jornada E fiquei surpreendido Não contava com tanta qualidade Portanto, há boas equipas O próprio Nós vemos, por exemplo, equipas O Irmezinde está Estar numa posição complicada Mas o Irmezinde não é inferior Às outras equipas que estão acima Não é inferior Começou mal o campeonato E é difícil neste campeonato Que nós fazermos 4, 5 vitórias seguidas Uma equipa que consiga isso Fica logo no topo da tabela Irmezinde acabou de ficar ali embaixo Porque não é muito inferior Às equipas Em contrapartida Se tem 4, 5 derrotas seguidas Também vai para a cauda Portanto, o Sándia está a fazer um campeonato Se calhar um bocadinho acima Das expectativas das pessoas Mas eu acho que é um campeonato Ao nível do valor da equipa Agora, faltam 7 jogos E vão ser 7 finais para toda a gente Até porque as equipas Que estão ali do meio da tabela Estão para baixo Vão-se de fronte a todas Vão-se a 7 finais Portanto, o campeonato ainda Ainda muito a água Vai correr por debaixo de tapão Ninguém neste momento pode dizer Que está na parte de cima E que vai ficar nos primeiros lugares Está tudo muito provisório Quem está cá em baixo Também ninguém pode dizer Que está seguro Portanto, tem que se manter Os níveis de concentração E aproveitar cada jogo E jogar cada jogo Como se fosse uma final Mas em relação ainda A este jogo Que teve com o Lixa Qual é que foi o momento Fulcral do jogo Que fez com que Mudasse a história do jogo? Talvez o golo Logo que surgiu A começar a segunda parte? Sim, mas Penso que foi a entrada A entrada dos dois jogadores Que vieram mexer um bocadinho Com o jogo Nós estávamos muito Muito encaixados Na equipa do Lixa E o jogador que entrou Entrou um jogador para a frente Com características diferentes Daquilo que estava a jogar E mexeu Durante 5, 10 minutos Mexeu com o jogo E foi quando surgiu o golo Do empate Foi uma coisa rápida E esse jogador Foi a figura do encontro Para si? Esse jogador que entrou? Não Penso que tiveram os jogadores Também no Sandinho Um excelente nível Aliás a equipa esteve toda A um excelente nível Não tem estado Não tem Não fugiu à regra então Claro, claro Independentemente de ter jogado Com o primeiro Não acha que É igual Defrontando adversários Com outra valia Que não acha que se tem que adaptar E eles e mudar a tática? Ou a tática tem que ser igual? Olha, eu Antes de ser Eu já digo Pedro Tassari Porque eu digo isto Muitas vezes no balneário Antes de ser treinador Quando era jogador Eu tinha a ideia E mesmo no primeiro ano Que fui treinador Mas aí correu bem Porque subimos logo Divisão Subimos divisão E tinha uma equipa forte E não precisava De me adaptar a nada Tinha a minha equipa forte Era uma equipa Para subir divisão Escolhi a equipa Fiz o meu plantel Portanto E não tinha que me adaptar A ninguém Eu sabia que a minha equipa Este ano Por isso é que eu digo É um ano de muita Excelente para mim Em termos de aprendizagem Realmente eu nunca pensei Que tivesse que adaptar A algumas equipas E este ano Admito que pode ter acontecido Num jogo ou outro Eu ter feito Algumas situações Em função Em função da equipa adversária Não mexendo No nosso No ADN Digamos assim Não mexendo No nosso Pedro é bem Resultado justo Sim Eu partilho da opinião Do mister Embora eu ache Que nós Sinceramente Ao longo do jogo Tivemos Eu achei Que tivemos Maior ascendente Na maior parte Do tempo do jogo Concordo Com o mister Quando disse Nos últimos 30 minutos De facto Hoje ainda Tu foi de lixa Se calhar Nos últimos 5 10 minutos Da primeira parte Também Mas À nossa baliza Eles chegaram 3 vezes Foi só na segunda parte Foi o golo Foi uma bala Que o Xavier defende E E há uma bala De um jogador deles Que também Tenta iar É ali isolado E estou-me a lembrar Só da nossa parte Só na primeira parte De pelo menos 4 situações De golo E de uma altura Em que o lixa Nem sequer conseguiu De sair Do meio campo adversário Nós ganhámos Segundas bolas Nós ganhámos Primeiras bolas Então quase Quem chegasse Naquela altura A ver aquele jogo E não soubesse De todo o campeonato Que se passou Até ali Pensava que o primeiro Era o dragão chanidense Não? Não, sim Mas isso é norma Neste campeonato Eu acho que Quem for ver um jogo E não olhar para a tabela Classificativa Não consegue Perceber Em que lugar É que Porque os jogos São extremamente equilibrados Se calhar Em determinadas alturas As pessoas pensaram O Sandimai Primeiro Exato Porque também já tivemos Momentos assim E temos momentos assim Durante o jogo Mas até por tudo isso Que ocorreu no próprio jogo Fica aquele sentimento Que foram mais dois pontos Perdidos Do que um ponto ganho Sim Nós também Em Sandim Intermitamos uma coisa Nós em casa É para ganhar todos os jogos Seja que aqui for E já fora é a mesma coisa Portanto são sempre dois pontos Para lhes Se fosse o primeiro Se fosse Para a divisão superior Seja sempre para ganhar Em casa Se fosse quem fosse Em casa Há que ganhar Há que ganhar os jogos todos Estamos em nossa casa Com a humildade Que é do clube Mas sempre ganhar E portanto Então não partilha da opinião Que a pressão Que é exercida Pelos próprios adeptos Nos jogos em casa Que seja um fator Negativo para a equipa Porque há clubes Que já tiveram aqui Que se referiam A esse aspecto Que em casa Não conseguiam ter O mesmo rendimento Que os jogos fora No Sandim Não acontece Se não iam Nós somos os jogadores Se calhar Pronto E o misto já disse Tecnicamente Se calhar não somos Não há messes Não há prodígios Mas Somos 24 E 24 são um mundo Ou seja Todos têm alma Damos tudo Temos vontade Nós entrámos em cima do leixo Nós entrámos Os primeiros 10, 15 minutos De jogo Em cima do leixo Completamente Uma equipa Que entra assim Para jogar com o primeiro Não tem pressão nenhuma A pressão que tem É a pressão que nós colocámos Em nós mesmos De ganhar É nós dizermos ao colega Antes de balnear Vamos lá para dentro Vamos ganhar O colega diz-me a mim Claro que é para ganhar Ali não há Resguarda-te Que vai dar Vamos ver o que é que dá Não, não vamos ver nada O que é que dá Vamos para ganhar Ali em casa Não se colocam Autocarros À frente da baliza Digamos assim Do outro Até porque Os jogos que temos feito Com os primeiros Ganhámos o partido Ganhamos o partido Ganhamos Ganhámos ao lixo Em casa deles Embora no resultado final Não apareça a vitória Ganhámos Pronto, se este jogo Empatámos Portanto Não se colocou aqui E se calhar Já perdemos com o Porzinho Em casa Poucos jogos Perdemos em casa Perdemos com o Luz Este campeonato É assim Não há jogos fáceis Há sete finais Até o fim É tudo nível alto Vamos à guerra Então Zé Sente que Nestes jogos Contra os primeiros Classificados A mensagem Que referiu Na primeira parte Que tem que ser Transmitida aos jogadores É mais fácil De transmitir Por estarem mais motivados É isso Não é só São Luís Sem qualquer Campeonato Faz parte Do futebol É evidente Quando enfrentarmos Uma equipa Que vai Em primeiro A motivação É sempre Um bocadinho Mais forte É mais fácil De os motivar Embora Aquilo que eu Converso muito Com eles Eles não São difíceis De motivar Porque eles Nós quando queremos Ser motivados É mais fácil De nos motivar E eles Gostam de ser Motivados Como disse O Pedro Abel E cito as palavras De ele Vamos à guerra Como assim Sim Sim Eu tive Muitos aliados Como jogador Estive em alguns Como treinador E realmente É Deixa-me orgulhoso Mas sei que também O mérito Não é só meu Porque eles são realmente De um caráter Extraordinário Só assim É que se compreende Também que o Sani Esteja Conseguir fazer Um campeonato Razoável Porque Porque se não fosse assim Ia ser difícil Estaria na cauda Da tabela Talvez É evidente Nós quando Na altura Quando começou a época E fizemos o plantel Sabíamos Que íamos ter E não Escondemos Conto E os outros sabem Nós escondemos Temos as nossas limitações E as nossas virtudes Como têm todas as equipas É evidente É evidente que Seria mais fácil Chegar àquela altura De dezembro E buscar Três, quatro Coisas Como fizeram Algumas equipas E ficar com a equipa Mais forte Em termos Em termos De quantidade Preencher algumas lacunas Que tiveste Que é o normal Nós realmente Fomos buscar Dois jovens Um de 20 Outro de 21 anos Um em júnior E um júnior Com um ano Com um orçamento Fantástico Eu acho que Esses dois jogadores Vieram ganhar Um valor Seu excesso Vocês nem acreditavam Portanto É assim que vive o Sanding É quase Aquilo que Comentaram há pouco Do amor à camisola É quase Por amor à camisola E eu tenho a certeza Que há jogadores ali Que já estão mais Na gasolina Para ir para o campo Do que aquilo que ganham É o tal amor à camisola Portanto O que é que Nós vamos Exigir Realmente Quando se fala Da pressão O que é que As pessoas Podem exigir A miúdos Que não ganham nada Sabe Que gastam mais dinheiro Tudo o que vier É por a creche Eu acho que As pessoas Têm que estar E os sócios do Sanding E aqueles Com quem eu falo mais Sentem isso Têm que estar gratos À equipa que têm Aos jogadores que têm São muitos miúdos Dali de Sanding E tem ali Jogadores Que podem Podem ir mais longe Miúdos jovens Imagina miúdos destes Em campeonatos Mais superiores Sem dúvida Sem dúvida E pegando Até no Pedro Abel Acha que ainda pode dar o salto O miúdo Mas sim Já não é o miúdo Mas faz parte deste plantão Eu acho que Está tudo Eu costumo comentar isto com eles A técnica dos jogadores A qualidade técnica Eu que vejo jogadores Na distrital Com tanta qualidade técnica Como alguns que vejo Na primeira liga Aquilo que faz a diferença É o aspecto mental É a atitude mental A gente às vezes vê os jogadores na primeira liga E dizem Este rapaz não joga muito Eu até tenho jogadores lá Que até Tecnicamente são melhores Mas eles chegam lá em cima Porque são Têm vontade Têm reação Sentem e acreditam neles O facto de nós acreditarmos em nós É o aspecto mais fundamental Para nós podermos vir a ser jogadores ou não Eu acreditava em mim Quando era jogador Consegui chegar Comecei de baixo Estritais E consegui chegar À segunda liga Por exemplo Acreditava em mim E é aquilo que eu tento transmitir aos jogadores E é Provavelmente passo muito mais tempo A falar com eles E dou muito mais importância Aos 10 minutos antes do treino Do que provavelmente Aos aspectos do treino Do treino Certo? Eu gosto de lhes transmitir Que a parte mental é aquilo Que nós temos de mais importante Nós se acreditamos em nós Fazemos coisas Inacreditáveis Pedro Abel Como capitão O que é que costuma dizer Aos seus jogadores Antes, durante e depois Jogos Em específico Neste jogo Que foi com o Lixa Por ser contra o primeiro classificado Se disse alguma coisa De diferente Por ser Um jogo também Com características diferentes Não Não temos Temos palavras Temos olhares Temos momentos em que nos temos que concentrar O Ministro dá a palestra A partir daí Falamos Naturalmente Sem grandes Agazardas É um momento de concentração Mas não há grandes palavras Não lhe sei dizer Disse alguma coisa antes Não, não disse Cumprimentámos-nos todos um a um Desejámos boa sorte a todos Estamos todos no mesmo barco Damos o nosso grito Obviamente O Ministro dá as palavras Fala um colega ou outro Umas vezes Outras vezes não E vamos Vamos todos juntos E no fim Da vitória Sorrimos todos Algazarra todos Brincadeira todas Perdemos Somos homens Mas também choramos Uns choram Outros Lamentam-se Outros Vivem a derrota A maneira deles É assim O futebol não há palavras No fim Nem no início Há aquilo que o futebol nos dá Que são emoções Há emoções É o que o futebol nos dá E a mensagem Que o Tosay referiu É fácil de captar Por parte dos jogadores É Eu acho que não vou estar A cometer nenhuma inconferência Disseram que o Mister Esta semana Alterou-me algumas coisas E Sucesso a 200% Fomos para cima do lixo Logo de início Mensagem Ainda motivou Talvez mais o jogador Sim Até estou a falar Em termos táticos Mensagem completamente captada Vamos lá para dentro Todos juntos É isto É isto Sim O grupo em si é Eu falo com um capitão Mas muito sinceramente Podia estar aqui Um colega meu qualquer Eu acho que eu sinto Que há ali 10 capitães Não há problema nenhum Não há Não há O Pedro e o Isto Não Às vezes até brincam comigo E eu brinco com eles Não é preciso Não é preciso Então podemos dizer que Se amanhã saísse do clube Estaria bem entregue Com outro capitão Ah Não há problema nenhum Quem está lá Quem está lá Começa a sentir o clube De outra forma Eu não vou dizer hoje Eu sou dragão sandinense Não gosto do clube Aprendi a gostar do clube Fui para lá Sinto-me bem Sinto-me bem Não há Mas com certeza De sei se tinha lá Ui Muitos braços direitos Nem lhe sei dizer Qual Sinceramente Não lhe sei dizer qual Se o subcapitão Se o terceiro Se uma série deles Que estão lá Portanto Tinha lá Muitas séries De boas dores de cabeça Sim Eu sou capitão Há um ano e meio Porque saiu um colega meu Um colega meu Que só curiosamente Foi E nós no futebol Fazemos Muito Temos muitos amigos É verdade Ou melhor Fazemos Muita camaradagem Mas amigos Se calhar Não são assim tantos E eu posso lhe dizer Que o anterior capitão É um dos amigos Que eu levo no futebol E era o capitão Do Sandino Também foi ele Que transmitiu Certas coisas Importantes Ele saiu Fiquei eu E se eu sair Ficará outro Não há problema nenhum Ministério Glouza Mãe de uma vez Boa noite Tudo isto Que já foi referido E esta união Esta união De grupo Que faz parte Do Dragões Sandinenses Como já temos Percebido Nestas palavras Tanto do mister Como do treinador E como do capitão É de enaltecer E ajuda Uma equipa a crescer E uma equipa Que no início Não era vista Se calhar Com outros olhos Que é vista agora No campeonato É evidente O treinador O seu treinador Já disse Tenho um balneário Os jogadores Conhecem-no bem Ele tem um diálogo Com os jogadores Que é importante Os jogadores Sentem-se à vontade Ele tem confiança Naquilo que faz Não vai de berros Vai de amizade Vai de diálogo E é evidente Mas isso é normal No Tosé Sobre o campeonato Eu também estou muito identificado Com estas equipas Deste campeonato Da divisão de honra E não há dúvida nenhuma Que ele já disse Mais ou menos Se não tudo Em relação às equipas Já quase identificou Equipa por equipa O que é que as equipas são Agora a realidade é esta Eu reconheço isso A equipa do Lixa Vai em primeiro Porque tem mérito Para ir em primeiro É uma equipa Que se calhar Não tem Tecnicamente Se calhar Os jogadores Não são de grande qualidade Mas são uma equipa Muito experiente E nesta divisão Ele já disse E é verdade Que era uma equipa séria Uma equipa que entra no jogo E chegou Interessou-lhe o empate Por exemplo Nos Dragões Sandinense E empatou Interessa-lhe ganhar Vai lá com a intenção De ganhar Em casa interessa ganhar E ganha E é por isso mesmo Que a classificação diz E tiveram agora Uma quebra Um bocadinho Agora nestes últimos jogos Tiveram uma quebra O Dragões Sandinense Digamos que já não há Aquele fosso Já não é tão grande É o primeiro Podia estar Efetivamente Podia estar maior Podia estar maior Em relação a isto Agora Por exemplo Em relação aos Dragões Sandinense Acaba por dar mais competitividade Ao campeonato Mas há duas equipas Ou três que marcam Neste campeonato Mas eu acredito Que marcam Neste campeonato O Dragões Sandinense E que papel tem ainda a dizer O Dragões Sandinense Neste momento Há em nono lugar Era isso que eu ia dizer O Dragões Sandinense Entrou Como o senhor Tronador disse Para não Não descer divisão A realidade é esta O Dragões Sandinense É uma equipa Que em casa Vamos só imaginar Que perdeu Eu não sei Eu penso Mas ele falou Agora em dois jogos Aqui o capitão Perdeu com o Porozinho Que vai em último E perdeu com o Rio Tinto Que vai ali no meio do campeonato No meio da classificação Tem 36 pontos Perdeu com o San Pedro da Coba também Com 13 Que perdeu neste momento Nove pontos nesses três Se efetivamente Em cima dos 36 Tivessem esses nove pontos Ia em terceiro lugar E se calhar A disciplina estava Não estava no primeiro É evidente Agora Neste momento O Dragões Sandinense Está no meio Tem 36 pontos Mas Também em relação À descida O que leva na descida Até 28 pontos Portanto Também tem Pá Não sei Não sei Agora O Dragões Sandinense Tem de facto O lugar dele Mais ou menos Ali naqueles Naqueles seis primeiros Sete primeiros Estou convencido Que o Dragões Vai para esses sete E aliás É isso que lhe interessa Ao Dragões Sandinense Neste momento Ficar na tal divisão elite E é isso que o Dragões Veio bem Nós já temos falado Muito dessa Sim Já falei E não vou falar agora Porque eles estão Identificados O que é que vai ser a elite E o Dragões Sandinense Não pode De maneira nenhuma Casas está preocupado Agora é evidente Como ele diz E muito bem O seu treinador Tem sete jogos Sete finais Há equipas Que vão precisar Ganhar ao Sandinense E há equipas Que o Sandinense Precisa ganhar também Para fazer a tal Pontuação Porque senão E eu quero E na próxima jornada O Sandinense Irá afrontar o Barrosas Como é que O Barrosas O Barrosas O Barrosas é uma equipa fraca Uma equipa fraca Não quer dizer É em Barrosas É em Barrosas Mas eu estou convencido Que o Dragões Sandinense Chega a Barrosas E ganha o jogo E eu não me costumo enganar Não me costumo enganar O Dragões tem a sua mística De jogar O seu técnico Era um jogador Muito rápido Muito ágil E ele deve Incluir isso nos jogadores Rapidez Velocidade no jogo Não gosto de futebol direto Como ele já disse No futebol direto Futebol direto Não é muito bom É para algumas equipas Por exemplo Para o Lixa Já é uma equipa Já é bom Futebol direto Tem jogadores Que prendem bem a bola Seguram bem a bola E cá em cima Tem muita gente Que ganha muitos lances cá em cima E o Lixa é uma equipa boa Por isso Agora Há equipas que não tem Não pode jogar futebol direto É que jogar futebol no chão Futebol apoiado A entrar E o seu técnico Na equipa do Dragões Sandinense Penso que faz isso Faz isso Pedro Abel Como é que perspetiva A próxima jornada Frente ao Barrosas É complicado Todos os jogos São complicados É mais uma final É mais uma final É um pelado É uma adversidade Mas é uma adversidade Para os dois Embora eles sejam mais adaptados Embora eles estarem Sinceramente Também já estamos adaptados Ao pelado O inverno está rigoroso Às vezes treinamos Nessas condições Não Vai ser um Nós pela experiência Que tínhamos De Barrosas Já lá fui duas vezes É extremamente complicado Jogar lá Não sei As condições É Se é tão bem alertar É a área ambiental Que o Mister às vezes fala Que os jogadores Vão para ali Não vão tão Tão despertos Mas eu acho que Se nós tivermos O nosso normal Se nós estivermos Concentrados Que vamos lá E temos Tras as três pontos É esse o objetivo Até para criar Já ali um fosso Interessante Para aquela tabela É importante É importante começar A criar um fosso Então é Teremos o regresso Às vitórias Do Travões Saninenses Na próxima jornada Espero que sim Não é evidente Agora como o Pedro referiu muito bem É um campo difícil É um campo Complicado Pelado Uma equipa que joga também Um fosso Assim um bocado Direto Mas todos os jogos Eu desde que aconteceu Algumas coisas Nos primeiros jogos Que parecia que tudo Nos acontecia Já não tenho Problemazinho É o Pelado 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 Seja um pouco Está habituado A todas as circunstâncias Temos que nos adaptar ao sistema Exatamente Vamos para tentar ganhar Ou dar tudo Aquilo que eu costumo dizer É dar tudo para ganhar Se depois conseguimos Não conseguimos Isso já É isso mesmo Não podemos Não podemos dizer Que agora Nós temos que fazer tudo Para ganhar Se ganharmos melhor Se não ganharmos Temos que ganhar logo o próximo Isso é que é importante Nunca perder o norte Joaquim Monteiro Este nono lugar Ocupado pela equipa Nesta época Não decepciona de todo A direção Pois não? Claramente que não Nosso objetivo De início Foi a manutenção Se alguma coisa Vier em cima Nós também Não vamos desperdiçar A joga sabe muito bem Essa situação Nós de início Acreditamos neste plantel Plantel E treinador Claro Incluído Até que Ia-me contar uma coisa Que há dias Passou com o treinador Nós perdemos o jogo em casa Foi com Rui Tinto Rui Tinto Rui Tinto E aqui o mestre Chegou à minha veira de Cunha Pouro lugar à suspensão E disse Como? O treinador entrou Para aqui É para começar e acabar Absolutamente Mas ele Estava desanimado Todos nós estaríamos Estávamos Nesse momento Mas ele bem me conhece É melhor a gente ir embora A melhor ir embora ou não Vocês estão aqui Começaram o campeonato Acabam o campeonato Acabam o campeonato Acabam o campeonato Acho que muito bem Apostar na continuidade É verdade Mas sentiu essa força Dada pelo presidente Nesta altura? Eu não sou uma pessoa De... Nós também Quando estamos no futebol Às vezes precisamos saber Que as pessoas realmente Não estão desanimadas Connosco Que acreditam em nós E eu não sou uma pessoa De estar agarrada A nada Nunca fui Quando tiver Como entrei no sândim Quando tiver que sair Sem problema nenhum Absolutamente Não estou agora aqui Porque O futebol para mim É um... Embora seja a minha vida Sempre foi E eu adoro futebol E a minha vida é futebol Realmente Respira futebol Respira futebol Tenho outra parte A parte profissional Portanto Eu Como cheguei ao sândim Discretamente Quando tiver que sair Na mesma Discretamente Saio É evidente Que Essa derrota Com o Rio Tinto Acho que foi o Rio Tinto Foi Ou mesmo Mais ou menos Foi com o Rio Tinto E eu realmente Cheguei Cheguei Fiquei Fiquei desanimado Com essa Dota Mas realmente A força Que me foi dada Pela parte Para mim Foi essencial Mas sabes Sabes Uma coisa Isso é do homem Do futebol É o homem Que anda no futebol Um treinador Quando não tem medo De um técnico Que está numa equipe E que sente que de facto As coisas não estão a correr bem Tem medo de chegar à beira Do presidente E dizer Vou-me embora Vou-me ao meu lugar Pode vir Pode mudar Quem tem vezes Entra alguém Não é pela qualidade Ou deixar de ter Não é por ser melhor ou pior É evidentemente Absolutamente Absolutamente E a minha grande preocupação É que Sandim Faça um campeonato Ou não desiludir ninguém E que Sandim Se mantenha Na mesma divisão Ou que vá para a divisão da elite E que cumpra os objetivos Que as pessoas E acima de tudo A crescerem Uma coisa é certa Os treinadores Quando são contratados Todos nós Temos que saber isso São para ganhar Estão dependentes dos resultados Os treinadores Não são contratados Para um presidente Para uma direção Para ir para lá Para perder jogos E os treinadores Têm a consciência Que efetivamente Estão a perder demasiado jogos Então só têm uma solução Colocam o lugar A disposição E ele não há dúvida nenhuma Pôs a honestidade Pro homem de futebol que é Pôs ao presidente Mas também teve A situação do presidente Não aceitou E portanto confiou E está o Tozei E está muito bem Porque inclusivamente Deu na marca Na rádio marcoense Em que o Zé O Tozei tinha saído Nesse jogo É provável Dá-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Temos que avançar Temos que avançar Mas não foi treinado Para fora isso Só que a zero dele Seguidamente Tivemos quatro jogos Sem perder Pois E ele mantém Tivemos quatro jogos Sem perder Já que foi referido No programa Que o plantel É constituído Por alguns miúdos Catorze Catorze júniores Porquê? Por catorze júniores Como é que comenta Esse facto E qual é que é O panorama atual Das camadas jovens Do clube? Pronto Das camadas jovens Este ano Correu um bocadinho mal Para uma equipa Que é os júniores Porque a equipa Júniores Que subiu o ano passado A primeira divisão Subiu toda para os júniores Que essa equipa Até ficou em segundo lugar Está-se a contar Que subiu a divisão Para a primeira Isto os júniores Júniores Caiu novamente Porque não tem qualidade Não tem jogadores Até para os juros Com um dos jogadores Não há mínima hipótese Para as outras duas camadas Que é os infantis E os iniciados Fazer uma carreirinha normal Fazer uma carreira normal Também não estamos a pedir Para subir Também tem orgulho É construir jogadores Porque ali é para uma formação Não é para campeonatos Claro Se viesse a alguma subida Tudo bem Se não vierem Queremos é formação Porque nós temos de pensar Que as camadas jovens É formação Não é títulos Títulos é no Porto No Benfica É preparar os jogadores Para o futuro Exatamente O caso é que temos lá 14 jogadores que eram de junho Os 4 deles vieram este ano E dois dias Até têm jogado regularmente Têm jogado regularmente Por isso Não é qualquer equipa Tal como a aposta Que foi feita no Mister Na continuidade Também é feita essa aposta Nos jogadores Que são formados Não é qualquer equipa Da divisão de honra Que tem 14 jogadores Da terra De junho Acho que não deve haver Até nenhuma É um bom exemplo Acho que não deve haver Até nenhuma Neste momento Não existe E para o ano Lá temos Alguns jogadorzinhos Também para subir Para cima E Joaquim Para além do futebol Que mais modalidades tem o clube? Só futebol Só tem futebol Mas tem algum Tem algum projeto Em mente De alargar as modalidades? Nós temos lá Os módulos Tem futsal Tem handball Tem Acho que é isso que teve Até essas modalidades Todas amadoras Também Não há hipótese De nós formarmos Também lá Mas talvez um dia No futuro Haja essa hipótese Que seria sempre Uma mais-valia Para cativar ainda mais Adeptos Mas aí já dividimos Os dois clubes Só um afusão Dos dois clubes Porque Nós formarmos lá A futsal E handball Nenhuma nem a outra Ia aceitar Aceitar Exatamente Tal Zé Para finalizar A presença No programa De hoje Até onde é Que pretende chegar Como treinador? Boa pergunta Não tenho Olha eu fui profissional De futebol Durante muitos anos E apanhei momentos Muito positivos Mas também momentos Muito negativos O mundo de futebol É um mundo Difícil Onde nós aprendemos Tudo e mais alguma coisa Quando Costumo dizer muitas vezes Quando deixamos o futebol Estamos preparados Para tudo Levámos com tanta gente Levámos com tanta gente Com tanta Com tantas coisas Más também Futebol Apesar de ser Uma escola de virtudes Também apanhámos Muitas coisas Más Portanto eu não me fascina Ser profissional Mas acho que nunca mais Vou voltar Dificilmente vou voltar A ser profissional De futebol Portanto um treinador Profissional Não me Mas se a oportunidade Surgir Não vai Descartar Mas não estou Com essa Focado Muito focado Nisso Gosto de futebol Gosto de estar no futebol Gosto de estar no balneário Adoro Adoro o balneário Sinto falta Quando não estou Porque foram muitos anos Mas não Não me fascina Estar Ou não faço Tudo e mais alguma coisa Para ser profissional De futebol Gosto 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 de futebol Mas não é isso Que me move Portanto Aquilo que eu quero É o clube onde eu estiver Fazer o meu trabalho Deixar as pessoas satisfeitas Ensinar alguma coisa Aos jogadores Isso para mim É muito importante Transmitir Deixar um bagado Não é? Transmitir aos jogadores Aquilo que eu sentia Quando jogava futebol E eles sabem Que é isso Praticamente Que eu faço Aquilo que eu sentia Antes do jogo Eu ainda jogava Eu fui durante há algum tempo Ainda no candal De treinador-jogador E eu sentava Ele era meu jogador Era meu colega E passou a ser meu jogador Na altura O Pedro Jogaste no candal E eu costumava-lhes dizer Que eu sentava No balneário Antes do jogo Ainda com o jogador E olhava para cada um deles E sabia aquilo Que eles estavam a pensar Sabia Porque eu tinha passado Por aquilo tudo Já tinha experiência Sabia exatamente Eu olho para o miúdo E sei aquilo Que ele está a pensar Quando vai entrar Antes do jogo Como o ministro De certeza Também sabe Ele está a tremer Ou não está confiante Ou aquele miúdo O eixo vai Mas sentimos isso Portanto é isso Que me move É isso que eu adoro É isso É o relacionamento Com eles É o treino É o momento Do balneário Antes do treino É o jogo É o jogo O ganhar O perder A emoção É isso que me move Me move Muito mais Ficam então Assim as palavras As últimas palavras Do ministro Talzai no programa Pedro Abel Para despedir Do programa Portanto Terminar A carreira No Dragões Sandinenses Ou ainda sonhas Chegar A outro clube De outra divisão Não sonham Não sonham Chegar Chegar A clube Nem de outra divisão Nem de Se acontecesse Acontecer Aconteceria Naturalmente Não é Tal como o ministro Não estou focado Nisso Não estou focado Nisso Temos uma vida Profissional Para o momento Do futebol O futebol É Uma paixão O futebol É Eu jogar futebol Desde sete anos E viver aquilo No dia a dia E é Aquelas emoções Todas E é isso Aqueles três meses De férias São longos São muito longos Claro que agora Nós chegámos E estamos Mas são longos Portanto Não ambiciono Não ambiciono Nada Ou estou no sandinho O futuro Não sei O futuro Não sei Não vou dizer Que não poderei Acabar 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 Ou não Não sei Mas Não vai ser Acabar Mister Beloso Para finalizar Com esta Estrutura toda Que está Montada No clube A curto e médio prazo É de esperar Um título Do Dragões Saninenses Isto é uma Resposta Um bocado Um bocado Complicada Mas De qualquer maneira Não estou Sei que é Muito otimista Não sou 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 De facto Tenho Quer dizer Mas o treinador Por acaso Agrada-me Agrada-me As palavras Do Tose Do treinador Dos Dragões Saninenses Da maneira Como ele acha Que é um homem De futebol E portanto Ele está A altura De motivar Esta equipa Portanto Motivar Os jogadores Os jogadores Estão motivados Também Portanto Estão Em escondimentos O Dragões Está No lugar Certo Não pode Eventualmente Eu gostava Que de facto O Dragões Sandinense Mas vão ficar Na Liga Na Liga Nessa Liga Liga Elite Elite E portanto Não há mais Neste momento É um lugar É um lugar Giro É um lugar Bom É onde é que Vai se praticar Vão aparecer Boas equipas Nesta Liga Vai ser aliciante Vai ser motivante E ele Disse muito bem Fiz esta pergunta Em relação Ao futuro dele Ele é um rapaz Conhecido É um homem Conhecido É um jovem Ainda tamanho É um técnico Ainda jovem Tem feito trabalhos Tem feito trabalhos As pessoas conhecem Hoje Menos hoje Não ganhou Mas amanhã ganhou Está à frente A equipa Não falta Ele não quer fazer a opção Se calhar Principal Como técnico De futebol Mas está no futebol Está no futebol Todas as pessoas Se lembram dele Lembram-se dele E eu faço votos Para que lhe corra tudo bem Ele é o Sandinense E ao seu capitão Antes de acabar Queria dar aqui Uma palavra de apreço A uma pessoa Que trabalha Que é diretor Lá nos Dragões Sandinense Que é o Cunha Queria lhe dar um grande abraço Daqui Quero lhe dizer Que ele é um homem Muito válido É um homem Que tem um carisma Muito Digamos que é um multifunções É um homem Que trabalha no Sandinense Há 20 anos Se calhar É o homem Dos sete ofícios É o homem Que eu conheci Muito bem É um homem Com um grande caráter Um homem educado Um homem correto Um homem sério E portanto Daqui dou-lhe um grande abraço Com muito forte Do amigo dele Ficam então assim As palavras Para o Cunha E também Para os restantes Adeptos Do Dragões Sandinenses Para finalizar o programa Joaquim Monteiro Tenho a oportunidade De dizer As suas últimas palavras Em nome do clube Que mensagem É que gostaria De deixar O que eu queria dizer O seu rol já é aplicou Era dar um agradecimento Ao Cunha Porque é a pessoa Meio sacrificada Lá do clube Porque começa o trabalho Às 9 horas De segunda-feira Termina o trabalho Às 20 horas De domingo É a pessoa Meio sacrificada Lá do clube Era um agradecimento Que eu queria dar Que é uma pessoa Que bem merece E que mensagem É que gostaria Deixar A todos os adeptos Que acompanham o clube Que nos deixem De acompanhar o clube Continuem com a esperança Que vamos fazer Dentro do possível Melhor Que sejam o que eles querem Também E que não deixem-nos apoiar Porque sem o apoio deles Nós também não podemos Ir ao lado nenhum Isto para também Um sintético Para continuar Um sintético Só falo quando ele vier E continua a dizer Só acredito quando Lá vê as máquinas É a mesma coisa É a mesma coisa Que o senhor cuida Também só acredita Quando ela vê as máquinas Que é outra pessoa Que está muito interessada nisso Também Obrigado então Pela vossa presença No programa de hoje Do presidente Treinador Do capitão de equipa Agradeço também A sua presença Ministério Veloso Obrigado Agradeço a sua presença Aí em casa Voltamos para a semana Fico desse lado Até para a semana E fico bem Fico com a Norte TV Obrigado 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 Obrigado